Música Vai no banheiro pra gente se beijar Relar no vestírio pra ninguém se compirar Cara de santa, vai silenta não É hoje que eu te pego e não sei não Vai no banheiro pra gente se beijar Relar no vestírio pra ninguém se compirar Cara de santa, vai silenta não É hoje que eu te pego e não sei não Eu te pego , Eu te vejo Tá gostoso, tá gostoso, Zagote, hein? Peguei no teu cabelo, você diz o que tem louca Valeu, hoje em dia eu vou beijar a sua boca Você ficou pra mim dizendo que tô acompanhado E o cara do seu lado olhou no seu lado Ela enviou a sua boca pra gente culinar O sinal já saca, a gente tá falando tudo de lugar Vai no banheiro, pra gente se lutar Tem novos espíritos, pra gente se confiar Cara de santa, nação e cantão É hoje que eu te ligo e você dá um sapatão Vai no banheiro, pra gente se lutar Tem novos espíritos, pra gente se enfiar O cara de santa, nação e cantão É hoje que eu te pego, eu te pego, eu te pego, eu te pego, eu te pego Tchau, tchau.